Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe Nascimento e hoje vocês vão para a segunda videoaula sobre Termologia Escalas de Temperatura Hoje especificamente vocês vão aprender a converter graus Fahrenheit em graus Celsius em graus Kelvin A fórmula que vocês vão utilizar a priori é aquela do vídeo 1 Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9 Para encontrarmos graus Kelvin é esta fórmula Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273 Bom, o exemplo pode ser único porque é bem fácil Então vocês vão converter 60 graus Fahrenheit em graus Kelvin Primeiro esta fórmula, como eu já havia dito E depois esta Bom, agora basta colocar os valores Eu espero que você tenha assistido a primeira videoaula Isso vai te ajudar bastante para que você compreenda esta aula Então vamos colocar dentro desta primeira fórmula O valor que é 60 graus Fahrenheit no lugar de TF Desta forma Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 60 menos 32 dividido por 9 Nós vamos copiar a fórmula Já resolvido 60 menos 32 Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 28 dividido por 9 Agora o próximo passo é dividir 28 por 9 Que dá 3,1 Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 3,1 Agora o 5 passa a multiplicar por 3,1 Desta forma Temperatura Celsius é igual a 3,1 multiplicado por 5 3,1 multiplicado por 5 Obtemos a primeira resposta Temperatura Celsius é igual a 15,5 graus E agora Basta aplicar estes 15,5 graus Celsius Na fórmula de baixo No lugar de TC Desta forma Kelvin é igual a 15,5 Mais 273 Que é igual a uma temperatura Kelvin de 288,5 graus Beleza pessoal? Então é simples Deixe o seu like Inscreva-se no canal E compartilhe nas redes sociais Um abraço E até a próxima